Olá, eu sou o Marcos, na leitura de hoje eu vou falar pra vocês sobre o meu book haul de julho, no caso, então, o que eu li em junho, e você pode conferir aqui já no canal, e o que eu irei ler em julho, né? Então, o que eu li em junho, pra começar, eu li a lição de anatomia do temível Dr. Louis Zon, então, já tem resenha aqui no canal, de Ernest Tavares, ele ganhou o concurso Fantasy, então tem o selo Fantasy Casa da Palavra, e o selo Brasiliana Steampunk. Ele é um livro que tem, então, a ideia do universo Steampunk, né? Que é um universo com... posso dizer que dentro do... ele se passa no final do século XIX pro XX, e tem robôs, tem maquinaria e tudo mais, ele vai contar a história do Dr. Louis Zon, que é um assassino, já convicto, vai, condenado, e o Isaías, que é um jornalista, que se vê indo até Porto Alegre dos Amantes, e investigar esse caso, que parece que tem algumas pontas soltas, nada parece bater exatamente, algumas coisas não estão muito certas, e ele resolve ir um pouco mais a fundo nesse detalhe dos assassinatos, né? que o temível Dr. Louis Zon fez aí, né? Quem é essa pessoa, porque ele fez e tudo mais. E é um livro que vai passar por um debate, falar um pouco sobre humanidade, sobre amores, sobre a vida, o que é certo e o que é justo, nem sempre o que é certo é justo, nem sempre o que é justo é certo, e coisas do gênero, tá? É um livro que deve ser interessante, você pode conferir a resenha completa aqui no canal. Segundo a leitura do mês de junho, foi Encontro com o Rama, de Arthur C. Clarke. Foi interessante, um fortuito conhecimento, porque eu comprei esse livro na Segunda Freita Galáctica, da Aleph, e eu peguei ele, que estava em promoção, me chamou atenção, o nome me chamava alguma coisa, e não lembrava, não liguei uma coisa a outra. Ele é o autor de 2001, Odisseia no Espaço, eu não sabia, eu só tinha assistido o filme, e eu só assisti o filme há muito tempo atrás, quando eu era moleque, e não me lembro mais de nada, tá? Preciso comprar o livro, porque fiquei bem interessado no Encontro com o Rama, e o Encontro com o Rama se passa alguns séculos depois de nós, né? Volta mais ou menos em 2030, um pouquinho mais além, a humanidade já colonizou alguns outros planetas, como Mercúrio e Marte, e desenvolveu um projeto chamado Space Board, que visa proteger a humanidade de eventuais acidentes, né? Universais, cósmicos, estelários, sei lá, que é quando alguns meteoros, asteroides, aerolitos, enfim, se colidem com o planeta, e aí faz um estrago considerável, então eles desenvolvem esse projeto, e esse projeto fica de olho, então, no que está acontecendo na galáxia, no universo, enfim. E Encontra Rama, que é um objeto que surge e está indo em direção ao Sol, vai passar, então, pelo nosso sistema, e tudo muda, né? Várias coisas mudam, é uma leitura muito bacana, e você pode encontrar a resenha completa aqui no canal, tá? Além disso, eu passei na terceira Feira Intergaláctica da Aleph, que eles organizam, pelo que deu para entender agora, parece que são duas vezes por ano, então essa terceira aqui aconteceu agora no mês passado, em junho de 2017, eu adquiri alguns livros, teve várias coisas, palestras, conversas, bate-papos com pessoas muito bacanas lá sobre ficção científica, e eu fiz um vídeo completo falando sobre a Freita Galáctica, os livros que eu adquiri, tudo o que aconteceu e rolou durante a feira, você também confere aqui no canal. Além disso, para fechar o mês de junho, o Pedrão, ele fez uma viagem, né? São João del Rey, na cidade histórica aqui brasileira, e lá ele adquiriu dois livros sobre, não só sobre a cidade, mas também sobre as Ordens Terceiras e Irmandades. Se você não sabe o que são Ordens Terceiras e nem Irmandades, mas tem interesse em descobrir, só dá uma conferida no canal, tem um vídeo que ele falou sobre esses dois livros que ele adquiriu nessa viagem histórica, né? Ele, assim como eu, ele está estudando história, eu cursei história, está estudando história, cursando história agora, e está sobre empolgado com isso aí, e fez uma viagem bem bacana, e faz uma resenha muito legal, tá? Enfim, agora eu tive um mês de junho bem tranquilo, né? Fiz umas leituras bem calmas, tranquilas, dois livros somente, Feira Integraláctica, e o Pedrão fez a resenha dele. Então agora eu vou me jogar de cabeça de novo, vou me propor de novo um grande desafio, que é entrar de cabeça em uma trilogia grande, tá? Trilogia chamada Blue Ant, do William Gibson, que é o mesmo autor do Neuromancer. Então a gente tem o Reconhecimento de Padrões, que é o livro 1, Território Fantasma, livro 2, e História Zero, que é o livro 3. Pelo tamanho dos livros aqui, sabe você saber? Esses dois estão abertos, então tem 400 páginas, 400 páginas, esse aqui por ser um pouco maior do que tem, entre 500 e 600 páginas. Cada livro vai ter uma história própria, pelo menos pelo que eu entendi, eu dei uma olhada já no primeiro e no segundo livro, o terceiro livro está plastificado aqui ainda, está lacrado, então cada um tem uma história própria, mas que envolve a Blue Ant. A Blue Ant, o que que é? A Blue Ant é uma empresa multissetorial, então ela trabalha com cinema, com música, com jornalismo, tecnologia, desenvolvimento de gerais, transportes, conspirações, espionagem, um monte de coisa a mais. Então a ideia é ler isso aqui em julho, porque eu vou estar de férias escolares, eu continuo dando aula na minha escola de Kung Fu no centro de São Paulo, mas as outras escolas que eu dou aula, durante a tarde eu vou entrar de férias, então não trabalho nesse período da tarde, e vou ter tempo livre para poder entrar de cabeça nas trilogias, e ler e apresentar para vocês durante o mês de julho inteiro. Além disso, temos o retorno do Pedrão de novo, mais uma vez, ele vai fazer uma entrevista, com um senhorzinho maçom, então se você gosta de algumas coisas, alguns segredos, conspirações, e saber um pouco mais sobre maçonaria, ele vai fazer uma entrevista sobre maçonaria, e vai tentar adquirir dois livros, vai adquirir dois livros desse autor, desse senhor que vai entrevistar, e vai fazer a resenha desses dois livros no canal. Estou falando que ele vai fazer, porque ele já está agendado a entrevista, ele vai fazer a entrevista com o senhor, e você verá essa resenha também no canal. Então esse é o Book Haul de julho, aqui da GOM. Bom, é isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, e até a próxima.